O passado nos ensinou muito. Tentaram nos segurar e até conseguiram, mas somos fortes. Hoje, somos a cara do futuro. Somos batidas. Empreendedores. Somos artes. Dançarinos. Somos diversidade. Ousadia. Somos rimas. Relíquias. Somos lindas. Somos um novo dialeto. Somos inovação. Um salve aí, ó. Tá ligado, encostei aqui pra jogar um fluxo. Somos notícia e conteúdo. Somos o que quisermos ser. Somos Condizila. Somos um monte. Somos um monte. Somos um monte. Somos um monte. O que é isso?